30 de dezembro de 2006. A explosão de uma viatura armadilhada matou duas pessoas em Madrid. A ETA acabava de romper uma trégua de nove meses. Para Madrid, este atentado foi demais e acabou com a hipótese de encetar qualquer diálogo com a organização terrorista vasca. Os golpes contra a ETA multiplicaram-se em Espanha, em França e mesmo em Portugal. Os quadros do movimento armado foram detidos um a um. Ao mesmo tempo que o silêncio era pesado entre Madrid e a ETA, sucediam-se as tentativas de resolução do conflito a nível internacional. Em março de 2010, pela declaração de Bruxelas, o advogado sul-africano Brian Curran foi incumbido de criar um grupo internacional de contacto para o conflito vasco. No dia 10 de janeiro deste ano, a ETA estava privada de chefes, fragilizada e decretou um cessar-fogo ilimitado. Mas antes de se predispor ao diálogo, Madrid exigiu que fossem claramente mencionados o abandono da luta armada e a dissolução da organização terrorista. A ETA consentiu. A 23 de setembro, um coletivo de 700 detidos separatistas anunciou que aderia ao acordo, apelando ao abandono de armas. Quase em simultâneo, a organização ilegal EQUIN, considerada a vitrina política da ETA, anunciou a própria dissolução. O ministro espanhol do interior, António Camacho, aceitou. A organização iniciou o percurso final rumo a uma dissolução irreversível. O grupo começa a assumir o facto de que não pode fazer concessões à barbárie para influenciar a vida do país. O governo de José Luís Sabatero não se associou à Conferência de Paz em São Sebastián. Madrid espera ver para querer. E a oposição conservadora opõe-se ferozmente a qualquer debate. O líder do PP no País Basco a explica. Para mim, esta conferência vai fazer subir o custo da paz. Vai reforçar a posição do Batasuna e tornar mais difícil a dissolução da ETA. A Conferência de São Sebastián decorre em plena campanha eleitoral para as legislativas de 20 de novembro, tendo como pano de fundo a revolta popular contra os planos socialistas de austeridade.